E aí, povo do YouTube do Domingo Espetacular, é o seguinte, ó, eu vou falar agora sobre todo esse barraco aí envolvendo o negro do Borel, as ex-namoradas, a ex-noiva, ele tá sendo acusado de agressões físicas e psicológicas e foi intimado aí a depor na delegacia da mulher lá do Rio de Janeiro, hein? É babado, olha aí! Essa semana tem uma novidade aí no caso do negro do Borel, porque ele foi intimado a depor na delegacia da mulher lá no Rio de Janeiro por essas denúncias de agressões físicas e psicológicas das ex-namoradas, inclusive da ex-noiva. E tem uma delegada que abriu um inquérito contra o negro do Borel por injúria, lesão corporal e tentativa de feminicídio. O negro do Borel passou uns dias aí em Dubai, supostamente pra tentar dar uma abafada nesse caso. E essa viagem dele acabou impedindo que ele fosse intimado antes, né? Além da Duda Reis, que foi o último relacionamento dele, a ex-noiva dele, tem outras duas ex-namoradas acusando o negro do Borel de agressões. Agressões físicas, agressões psicológicas, ameaças. E ele vai ter que responder por todas essas denúncias. A ex-noiva, a Duda Reis, ela acusa o negro do Borel de estupro, de agressões, de ameaça com faca e de até transmitir pra ela doença sexualmente transmissível. E a Suelen, que é uma outra ex dele, diz que o negro do Borel, além de dar um soco nela, dar um soco nas costelas dela, ela diz que o negro do Borel tentou enforcá-la com cabo de celular. E tem uma terceira ex-namorada, que é a Cris Lane Gonçalves, que ela afirma aí, ela diz que o negro do Borel deu um soco na coxa dela. E a gente vê aí que as ex-namoradas dele, as ex-mulheres dele, dizem aí que foram ameaçadas, elas falam em traições, em abusos físicos, abusos psicológicos, xingamentos. Todas elas praticamente falam a mesma coisa. Inclusive, algumas delas dizem que viviam até a base de calmantes, usavam remédios pra dormir. Tem sido uma repercussão muito negativa pro negro do Borel, inclusive ele perdeu amizades. Aí, a Anitta, que era muito amiga dele, já gravou com ele, ele vivia na casa dela. A Anitta se voltou contra ele e ficou do lado da Duda Reis. Ele e a Anitta perderam amizade. O negro do Borel, ele tá sentindo no bolso aí toda essa repercussão negativa desse caso, dessas denúncias de agressões, porque ele perdeu contatos publicitários, ele foi dispensado da gravadora dele, ele não tem feito lives patrocinadas como outros cantores. O negócio tá bem complicado pro lado dele. A Duda Reis aí tá tentando dar a volta por cima, ela se mudou do Rio de Janeiro pra São Paulo, ela continua trabalhando como modelo, voltou com tudo aí ao trabalho dela, nas redes sociais, como influenciadora digital. E ela tem contado com a ajuda dos pais, com quem ela, inclusive, tava sem falar, por causa do negro do Borel. Os pais sempre foram contra esse relacionamento e ela ficou contra os pais, mas agora ficou tudo bem. E aí a gente chega à conclusão que ela deveria ter ouvido os pais, né? O negro do Borel, ele tem feito de tudo aí pra tentar limpar a imagem, ele faz caridade, grava e posta nas redes sociais, pede pra assessoria dele divulgar, ele fazendo algumas coisas de caridade, ajudando as pessoas. Ele tem feito de tudo aí pra tentar amenizar aí esse escândalo que aconteceu na vida dele, na carreira dele, que prejudicou muito a carreira dele. Mas não é muito fácil apagar isso da memória das pessoas. Já seria um ano difícil pra ele, como pra outros cantores e artistas, por causa da pandemia, todo mundo sem fazer show, todo mundo sem trabalho. Imagina agora, depois de um escândalo desse, a situação dele não tá fácil, não é uma situação fácil de contornar, não. O negro do Borel, ele saiu aí das páginas do entretenimento, das notícias dos famosos e foi pras páginas policiais, né? Porque não é nada bom pra um artista, pra um famoso. E aí, vocês gostaram do babado? Então, ó, curte aí, comente, se inscreva no canal, pode compartilhar, tá bom? Beijão! Fábio, a Eben nossa, venenosa